E rapaziada, tem uma paradinha pra gente fazer aí, um samba, um futebol, pra gente bater uma bola, vamos nessa! Ei, cumpadinha, que chegou aí pra cantar isso, meu banheiro! Com licença, tô chegando, rapaziada, tô chegando também! Todo mundo pensa, esse papo sempre rola, trabalho é o que compensa, se for má, cair da escola, mas eu falto a diferença. Esse campeão sola, tô chegando também, certo? Todo mundo sabe, tô na bola! Eu vou pra madrugada, no partido ou na pelada, eu digo não sei qual é! Eu vou pra madrugada, canto sábado a pesada, me digo no pé! Eu vou pra madrugada, no partido ou na pelada, eu digo não sei qual é! Eu vou pra madrugada, canto sábado a pesada, me digo no pé! Muita gente acha que ser jogador, é uma facilidade viver no frandor, não sabe que a arte é até mais difícil que ser o meu corpo! Eu vou pra madrugada, triplar a vida, encontrar a saída pra não ser mais um sofredor! Comendo sardinha, jogando na linha pra ser um goleador! Triplar a vida, encontrar a saída pra não ser mais um sofredor! Comendo sardinha, jogando na linha pra ser o que sou! Comendo sardinha, jogando na linha pra ser o que sou! Eu vou pra madrugada, canto sábado a pesada, me digo no pé! Muita gente acha que ser jogador, é uma facilidade viver no frandor, não sabe que a arte é até mais difícil que ser o meu corpo! Triplar a vida, encontrar a saída pra não ser mais um sofredor! Comendo sardinha, jogando na linha pra ser o que? Um goleador! Triplar a vida, encontrar a saída pra não ser mais um sofredor! Comendo sardinha, jogando na linha pra ser o que sou! Eu sou pra barrochada, com batido na pelada! Com batido na pelada! ChegaN driblando! Não importa, importa é que o samba tá trilegal! Olá, é lá! E aí, Camise Aben, tem algum recado pra dar? Diz aí, a igualizada do meu Brasil, vamos na escola, tampa inteligente, futebol com alegria. Eu sou da batucada, no partido não tem nada. Eu sou da batucada, no partido não tem nada, eu sigo no pé qual é, qual é. Eu vou pra madrugada, eu sou da batucada, me sigo no pé. O que eu fiz foi um pouco de controle, gostaria de convidar vocês a brincar um pouco com a bola. Espero que seja um divertimento legal, valeu.